Oi pessoal, estou aqui com a Mari, isso, e a Luísa e elas inventaram, mandaram ela fechar o porta do guarda-roupa e ficou assim, não fechou direito Então, ó, a gente vai fazer uma brincadeira assim, eu vou passar o batom na, eita, um batom desses, um desses aqui na boca da Mari É, vai ficar fechado, pega o negócio, cadê o negócio de vendar os olhos? É, fechado e ela tem que adivinhar, qual? Ah, que nasceu Ó, pera agora, vai Gente, ó, vou colocar na Mari, olha Ela vai ter que adivinhar qual carmédia a Luísa passou na boca dela Vamos lá naquilo, deixa eu ver se nada ali, agora eu vou, vamos ver, vamos ver Qual que a Luísa vai escolher Eu vou escolher essa daqui que é óbvio mesmo Ok, você é do quê? Fala no meu nome Ah, tá Mari, pode ser? Pode Vai, vai Mari Deixa eu arrumar esse negócio aqui Vai, espalha Ai, eu Qual é? Cereza Acertou De qual que você pegou? Deixa eu ver Mostra pra eles Será que a Luísa vai acertar, gente? Comenta aí Já sei Beijinho Ah, isso é fácil Vai pra você ver pelo cheiro? Vai pra você ver pelo cheiro? É, eu já tava sentindo esse cheiro de beijo Tá, esse já foi Esse daqui mistura É, toma aí Dá uma chupeta pro tel Vou te gravar aqui, gente Vamos ver Já tirou o batom? Uhum Já tirou o batom, mas eu não confundi? Não Não, não precisa não Não precisa? Não Vai, faz Vê se ela tá olhando Eu tô olhando Eu tô olhando Não tô olhando, amiga Ela não vai olhar Vai, Luísa Vai Uau E é isso Tá difícil, hein? É Difícil Aquele azul Qual azul? Esse daqui Cadê? Pode olhar agora Tipo esse Não Não Esse De qual? De menta Acho que é porque tem que limpar a boca Senão fica confundindo É Que difícil Vai Vai Tá o quê? Ah, tá Tá escolhendo já? Tô Fica quieta Menta Menta Não Não Menta com alguma coisa, né? Tem ela aí, misturou Bananas Bananas Acho que é igual a tampa Acho que é igual a tampa Lixe, agora vamos chegar Que aí o outro Que aí vai chorar Então você despede do pessoal Tchau 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 Tchau